Jovem, o Covid-19 pode atingi-los. Este vírus afeta a todos, independentemente da idade, da localização, das condições de vida ou de outros fatores. O teu comportamento pode custar a tua vida, dos teus amigos e familiares. Não colabore com atitudes preconceituosas ou informações desviantes. Se estás bem ou não de saúde, cega a risca das recomendações do Ministério da Saúde. Hoje, mais do que nunca, devemos mostrar que somos responsáveis e que somos agentes de mudança. Isto é sério.